Ali, se lembra do jogo do Vasco? A prioridade era um time lá de Curitiba, tá lembrado? Vocês se ferraram ali. É você desconfiando da BWA, é a BWA desconfiando de você, como fala você, do Ceará. Pois vamos imaginar o seguinte, você recebe seu salário no final do mês e você me dá pra tomar conta. Não é assim que funciona. Pois é, nem o Ceará vai dar pra ninguém. Não, não é desconfiança. Isso aí é o sujeito de ser sereno, sensato e não ser maluco. Eu não posso entregar ninguém do Ceará. Bom, que bom, né? Sousa, demais. Comendo, dormindo e roncando. Eu tô desconhecendo teu conhecimento, cara. Eu ouvi mesmo aquilo ali. O presidente contrata, contrata muito mal. Pra mim, é uma opinião particular. Tudo bem. Você aceitaria a BWA adentrar as contas do Ceará, receita, despesa, pra assinar o contrato? Você aceitaria a BWA entrar lá? Não, ela nem é fiscal. Ela aceitaria eu entrar nas contas dela? Ela é uma empresa... Pois é, eu... Então vocês estão desconfiados do outro. Não, você deixou entrar nas suas contas? Não, porque o Ceará não vai. Por causa do habiletário. Por quê? Caixa 2. O que é caixa 2? Eu tomei conhecimento. Nem a conta da sua mulher você consegue ver. Quanto mais você ficava falando isso, rapaz, deixa de clorota. Tá bom, né? Por que o Ceará não tem um ônibus, hein? Porque você... Porque não tem dinheiro. Não. É, também, mas você... Mas não explicou e não justificou. Tá bom. Só isso. Avaliação.